Fala galera, continuando aqui a gameplay e já ia demorar né, agora eu vou demorar mais um pouquinho porque eu vou nessa fase, pelo jeito é uma fase especial, então vamos aí, vamos cotocar em fase especial Galera, se vocês estão gostando aqui, sei lá, comenta com amiguinho, é aquele load infinito né Eu acabei de chegar do shopping, eu fui trabalhar no shopping hoje e foi muito gostoso, sei lá, estou compartilhando a minha vida Tá, qual é que era essa fase, eu não lembro de ter visto na gameplay do BRK e Sedu cara Nossa Consegui aquilo e não era pra ter conseguido velho, tá ligado, não era, não é normal Pra cá, tá de boa, por enquanto, tá indo, mas quase não foi, ai, um, dois, três, quatro, cinco Ai, nossa, teve que dar pulo duplo Ai, vem pra cá, isso, sem bater a cabecinha ali Meu Deus cara, que da hora essa parte, mas eu sei que uma hora ou outra eu vou cotocar o checkpoint Uhuhuhu Ó, tem essa aqui escondidinha Beleza, vou tentar dar o pulão do chicão, beleza Meu Deus, foi, nossa senhora, José do céu, a quantidade de caixa que ainda tem que estourar Ai, pulinho duplo, pulinho duplo, pra cá, pra cá primeiro, pra cá pra ter certeza aí Foi, um, dois, três, quatro, cinco, meu celular tocou Por algum motivo, que não tinha mandado ele tocar, velho Vamos destruir tudo aqui em cima primeiro Uhuhuhu Beleza, consegui, nossa, consegui acertar ali Ô, eu tô tenso, cara, eu tô tenso, juro Porque vocês, vocês sabem qual é que é a habilidade do chicão aqui, né Isso aqui tá, tá meio esquisito Nossa, cara, mas Como que, ai, 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 já tô até vendo Tô até vendo Cê tá vendo também, né Ai, uai, vai pra cá, acertando a sombrinha Aí Meu Deus Uhuh Nossa, velho Meu Deus do céu, foi tudo Uhuhuhu Mano, de primeira, aí consegui todas ainda Ah, que delícia Nossa, que jogo estranho Deu quatro minutos, já passei Cara, tá meio escuro o meu rosto, né Pois é, não tem tempo de acender a luzinha aqui Mas, cê entende, né O canal é 2k de seguidor Pra fazer milagre Só quero ver ali, ó Consegui, ó Uhuhuhu Trê medalhinha Vamos lá, vamos pra próxima Agora, acho que agora é hora de cotocar Agora é hora, rapaz Que eu começo a perder a paciência Minha cara fica iluminada quando o jogo tá iluminado Entendeu? Entendeu? Tô gravando a noite, tô gravando Aqui, agora são 6h10 da noite 3h10 da tarde Quando a gente fica velho, 6h10 já é noite Entendeu? E... Não mente E... Aquele loading infinito de novo Daí a gente fica contando historinha Gosta disso? Você gosta de história? Cê compra a Alexa Cê tem vontade de comprar a Alexa Só pra falar Alexa, conta uma história pra mim Eu já tive a Alexa Bem no comecinho Não gostei muito, mas... É legal É legal Comprar coisas é gostoso E aí? Beleza Nossa, cê viu? Cês viram que cutscene assim Impecável, né? Impecável? Vai tá cutscene Isso aqui Ô, cê fica quieto aí Isso aí, véi Tem que... Tem que mostrar quem manda Beleza Já tem um negócio que já pode acabar com a minha vida Tem espinho aqui Tem o tiozinho Aí Eu acho que Por enquanto eu não deixei passar nada Três minutos de gameplay É o que se espera No mínimo Beleza Show de bola Agora vem esse tiozinho aí Que eu tenho que dar rasteira nele aí Ai, foguinho É... Já tô esperto, mas não sei até quando Tá Esse negócio é meio capenga, né? Por que que tá saindo esse negocinho meio verdinho? Dá pra estourar? Não dá Não sei o que que ele tem Deferentoso Parece que tem alguma dica aqui Coisa verde Depois tem coisa vermelha E pronto Dá pra estourar isso aqui? Não dá Cara, então não tem nada Então se eu não achei nada Quer dizer que não tem nada E quando E quando tem as coisas Eu acho as coisas É... Ai... Opa, pulou o foguinho Hehehe Agora, eu acho Que tem coisa aqui pra trás Ha, ha, ha Tava muito Óbvio Só assim pra eu achar E agora Aqui Vem pra cá E já pega o checkpoint Pra gente falar Beleza Essa parte Eu não jogo mais A não ser que eu precise pegar De novo As coisas Ai... Falei cedo Falei cedo Mano O Crash enroscou Ali, velho Mas Vou te contar Crash Cada coisa também Aí Beleza Hum... Pimba Foi Agora você Tiozinho Agora tem que esperar A caixa parar De soltar foguinho E eu esperei A caixa Parar de soltar foguinho Pra não destruir ela Agora eu destruí Hum... Tô tentando olhar Pra ver se tem uma coisinha E de novo Aquela sensação De profundidade Que Nossa senhora Caprichada Do jogo Beleza O que que tem aqui? Fitinha Por que que eu não peguei? Por que que eu não tô conseguindo Pegar essa fitinha? O que que tá acontecendo Na minha vida? Eu teria que fazer Alguma outra coisa? Se você sabe O que eu teria que fazer Pra conseguir pegar essa fita Por favor Mantenha esse segredo Pra você Brincadeira Deixa um comentário Que eu quero saber O que que eu preciso fazer Ninguém gosta De gente Que fica sabendo Tudo da vida Vamos ver Qual é que é Esse bônus aqui Ah Que beleza Não era pra Vamos só Dar uma mergulhadinha Aqui Pronto Não cara Não tava prevendo Aquilo Sei lá Sei lá O que que eu tava prevendo Tava prevendo É nada Não sou Pai de no Então peraí Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Já Pimba Beleza Show de bola Acho que é isso Agora eu quero ver Pra eu não relar Ah não Até que não tava Tão difícil assim Bom Acho que ali em cima Eu subo Caramba E o medo Beleza Show de bola Consegui também ali Ah Tá Acho que é o suficiente Que ela ia estourar Fiquei com Fiquei com dúvida Sabe Meu Será que eu preciso Ficar aqui no bônus Tá Eu espero Em alguma fase Pelo menos Do jogo inteiro Eu conseguir pegar Todas as caixas Enquanto eu gravo Vídeo pelo menos Porque depois que eu gravo Vídeo Eu fico jogando Daí Eu tento acertar Algo que eu não acertei Na vida Tá Ai Ai Será que tem Certeza que tinha A caixa ali em cima Certeza que vai Faltar uma Nossa Ai 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 Nossa Nossa Meu Deus do céu Que nervoso Ai Ai Beleza Ai Sai você Uhul Tem coisa escondidinha Aqui Cara Parece ter uma Plataforma ali Mas acho que é a Plataforma que tem Que ir mesmo Então Que bom Chicão Você acabou de descobrir O lugar certo Sá Vem Diga quieto E o que que é Isso Tá Beleza Peguei mais um Guga Buga Dos Tiozinho Opa Lele Pô Que isso Vé Mardade Pera Agora Esse negócio Precisa descer E subir Uma coisa assim Que é bem dinâmico Né Você fica vendo Nossa Olha que Que pegada Que tá Essa gameplay Ai 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 Tomei na tarraqueta Não Não tomei Uhul Pera Pera Tio Pera Que tem foguinho Uhul Mais um checkpoint E sim José Deixa eu esperar Aqui Que eu não vou Ficar ali Né Arriscando Perder meu Guga Buga Opa Lele Ah Ah E é agora Né É agora Essa máscara Ai Tô até Vendo Tô até Tá Nossa Tem coisa Ali Mas cara Como que eu vou A caixa nitro Vai estourar Isso aqui Né O que eu Preciso Fazer Nossa Cara Não tem como Chegar ali Sem Sem me ferrar Tá vendo Ó Ó Vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Fazer um negócio Não Peraí Ai Eu precisava Virar o negócio De novo Era Não parece Tão Tão Complicado Assim É eu que sou Cotoco Vamo lá Vamo tentar De novo Vamo ver se Vamo ver se Eu vou conseguir Véi É lógico Essa parte Da máscara É Era meio que Previsível Né Tá Uh Foi E aqui Eu faço assim Aí Não Caramba Quase Ó Tem uma TNT Ali escondidinha Véi Tá Aqui Dá pra subir Não Não dá pra subir Ali E agora Hum Acho que eu tenho que ir Daquela plataforma Ali Vamo subir Ali na direita Acho que daqui Dá pra ir Vamo ver Uh Deu Só que agora Agora Ferrou Porque se eu engatinhar Aqui Eu vou estourar Vou estourar Minha cabecinha Ali no nitro Não é Aqui ó Eu engatinho Mas Não Não rola E agora Como que eu Eu vou acabar Subindo ali em cima Porque subir ali embaixo Fica meio difícil Né Vamo pegar Esse checkpoint Cara Ó Subi nessa Plataforma Aqui Véio E aí Joguinho Vamo aproveitar Que eu peguei O checkpoint Aqui Tentar fazer Cagadinha Ó Ele não vem Ele não vem Pra Pra trás Aqui Queria que ele saísse Da tela Pra conseguir Dar um pulo duplo Eu não consigo Ó Eu vou tentar Fazer besteira Nossa senhora Consegui Ha 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 Não acredito Eu não achei Que isso fosse Fosse dar certo Mas beleza Olha Eu consigo Desabilitar Uh Tá Ai Não vi A hora que eu vi O nitro Ali em cima Tá Eu vou ter que pegar O negócio De novo Não Mas eu vou ter que Destruir as carças Ali de novo Né É Vou ter que destruir Vamo lá Vamo lá Carchão Uh Rapaz Nossa senhora Cara Fico nervoso Não De novo Não Eu só apertei Eu apertei um pouquinho Só Eita Lelê Agora Essa é a parte Bem vindo A parte Que o Chiquicão Enrosca Só porque Eu tinha mandado Muito Aqui nessa parte E nem era Tão difícil Agora que eu fiz Pela terceira vez Nem é tão assim Uhul Mas eu tenho Que fazer Tem que fingir Tem que fingir Senão A galera Não vai gostar Do meu vídeo Se eu não ficar fingindo Se eu não ficar Olha galera O que que eu faço Meu Deus Tá Nossa Nossa Pera 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 Tito Taca fogo em nós Não Aí Aqui Tem que pular Por que que eu não tenho Mais Beleza Mergulhou Aqui Show de bola Opa Opa Tem foguinho ali Caindo Show Pra cá Nossa senhora Caiu Beleza Nossa Eu tô nervosinho Sai daqui Ai Nossa Foguinho Beleza Uhul Show de bola Show de bola Show de bola E aqui Ai Meu Deus Agora eu tenho que correr De outro tiozinho Que que é isso Nossa Véi Parece o crash Do Game Boy Advance Você nunca jogou Procure Dá uma olhada Meu É É outra experiência O crash Do Game Boy Advance É legal Ah E pulei as caixas Mas que o tiozinho estourou Eu espero Tá Bons indicadores Parabéns pros desenvolvedores Indicar onde tem caixa Ai É quando vai na água Ele fica muito mais lento Véi E eu não pulo Ai Meu Deus Pô Divertida essa parte Cara Uhul Uhul Eu achei que eu tivesse sido pego Beleza Foi aqui Ponto de checagem Ponto de controle Eita Lele Pulei Não sei nem porquê Mas eu pulei Nem sabia qual que era a dinâmica da fase Véi Uhul Pulou Aí Peguei mais uma caixinha escondida Cara Que da hora essa parte Uhul Pulei Pegou Uhul Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Ai Vai Pra cá Nossa senhora Que da hora Essa parte Eu durmo muito assistindo gameplay Então Assim Destruiu lá Beleza Ai Será que contou com todas? Vamos ver Só o tempo dirá Faltaram seis Eu não acredito nisso Achei escondida Foi bem massa Achar escondida Na verdade Galera Duas fases por vídeo Acho que é o suficiente Pra eu passar bastante nervoso Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo E se lê Que vai ter a gameplay Completa aqui Com muita cotocada É isso aí Brigadão E até o próximo vídeo